Mogi, não vamos resolver lá para o dia 20 de janeiro, por aí, começo de fevereiro, vamos reunir nossos vereadores, nossos deputados e discutir. É pessoal nosso. Pessoal nosso, mas tem que fazer. Eu sei o que você costuma dizer, é nosso pessoal. Nosso pessoal, mas é verdade. Nós temos que sentar, porque nós temos outras, tem mais gente querendo ser candidato. Nós temos lá alguns parceiros nossos que querem ser vice-prefeitos. Temos outros que querem ser prefeitos. É natural isso aí. Então, nós temos que sentar com todo mundo, porque nós queremos fazer uma bancada de vereadores que nunca foi feita em Mogi. E eu vou te dizer uma coisa. A mesma coisa eu quero fazer na próxima eleição, em 2026, se Deus me ajudar, é fazer a maior bancada da história do Brasil. O senhor vai ser candidato? Não, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Não quero ser candidato. Vamos voltar para cá, então. Então vamos. O senhor, quem são os nomes fortes para Mogi? Ué, nós temos aí vários nomes aí. Antes de eu vir para cá, saiu o Marcos Melo, lá do meu escritório. Eu me dou muito com o Marcos. Tem vários candidatos. O Caio, por exemplo... O senhor falou que o, entre aspas, nosso pessoal não queria candidato. Não quer, porque o Marcos Melo, que é um excelente cara e foi bom prefeito. Tanto ele que ele está bem nas pesquisas. O Marcos, ele não ouviu a gente na eleição, ele é teimoso. Dava vontade de ele matar na época. E eu cheguei a chamar o pai dele. Pedir para o pai dele falar comigo no escritório. Eu falei, teu filho vai perder a eleição. Aí ele falou, mas nós estamos na frente. Estamos na frente, nós vamos ganhar o primeiro turno. Por que você achava que ele ia perder a eleição? Porque ele não punha o Bertaioli na televisão. Ele não punha o Sadal Sakai, só põe isso no último programa. Não ouvia gente. Não ouvia gente. Não ouvia. Não tinha jeito de ouvir. Vocês chegaram a dar conselho para ele? Muitos. Muitos. Aí eu falava com o Bertaioli. O Bertaioli, não, ele me liga lá às sete e meia da noite e manda avisar que se quiser o estúdio está liberado. Eu estou lá em Brasília, pô. Aí o que eu fiz? Um dia eu marquei em casa, às dezesseis horas, uma sexta-feira. Falei, Marcos Melo, você pode ir na minha casa? Eu sempre marco na minha mãe que é mais fácil lá. Você pode ir lá no apartamento, falar comigo às dezesseis? Só para a gente se situar, ficar perto da praça. Hã? Ficar perto da praça. O quê? A casa da sua mãe? A minha mãe. Ficar perto da praça. É, ficar em frente à praça. Em frente à praça. Aí eu cheguei e falei, você pode ir às dezesseis horas lá, ninguém sabe dessa história. Aí ele falou, posso, lógico. E falei para o Bertaioli, você pode ir às dezesseis horas lá no apartamento? Posso. Ninguém sabia o que era. Quando chegar lá, chegou o Marcos primeiro, depois chegou o Bertaioli. Eu falei, bom, vamos resolvendo agora a televisão aqui? O Marcos Melo, não. Então, eu fico convidando ele para ir lá, ele não vai gravar. Aí o Bertaioli falou, convidando coisa nenhuma. Você liga às sete e meia da noite para avisar que o estúdio está livre. Isso se chama cariação. Mas eu fiz para saber. Para saber que providência que eu tinha que tomar. Porque o Bertaioli tinha uma aprovação bárbara na cidade. Tem até hoje. E aí ele tinha que participar. Era ele que tinha que estar na televisão. E aí tinha esse problema. Esse foi o principal problema? O principal problema. Ele perdeu a eleição por causa disso. Por causa disso. E aí... E o que resolveram? Hã? O que resolveram lá na sua casa? Não resolveram nada. Quando eu vi que não resolveram nada, o que eu fiz? Liguei para o pai do Marcos Melo, pedi para ele falar comigo. Ele foi, Silvino, amigo meu. E aí pedi... Liguei para a mulher do Marcos Melo, que eu gosto dela, mas não tinha liberdade com ela. Liguei para ela para falar, seu marido vai perder a eleição. Ele não está fazendo isso, isso e isso. Então foi tragédia anunciada? Tragédia anunciada. Nós sabíamos que ganhava o primeiro turno e perdimos o segundo. Olha que interessante. E ele não viu a gente.